Falando sobre o cadastro escolar, a Secretaria de Educação de Piuí informou que as inscrições para a rede municipal de ensino para matrícula do ano de 2024 tiveram início nesta segunda-feira e seguem até o próximo dia 27 de outubro. As inscrições acontecerão na Secretaria de Educação, localizada à rua Agneutina Guimarães, número 103, no loteamento Pérola Negra, no bairro Novo Tempo. A secretaria funciona de segunda a sexta, das 8 horas da manhã até as 4 horas da tarde. O cadastramento é destinado às crianças de 0 a 3 anos, creches 1, 2 e 3, dos estudantes do primeiro período da pré-escola, crianças com 4 anos completos, até 31 de 3 de 2024, dos estudantes do segundo período da pré-escola, Crianças com 5 anos completos, até 31 de 3 de 2024, também dos alunos do primeiro ano, 6 anos completos, até 31 de 3 de 2024, e para os alunos que concluíram o segundo período matriculados no CEMEIS ou que desejam ingressar na rede pública de ensino. Bem, para efetuar o cadastro, os pais ou responsáveis devem apresentar as cópias da certidão de nascimento da criança, comprovante de endereço, CPF da mãe, pai ou responsável legal e, caso necessário, o laudo de deficiência do aluno. Deve ser informado também um telefone de contato. Para as crianças de 0 a 3 anos, além dos documentos citados, é essencial apresentar comprovante de trabalho da mãe, do pai ou, então, do responsável legal. Após o cadastro das crianças de 0 a 3 anos, os pais ou responsáveis devem aguardar o contato da creche ou CEMEI, que direcionará a criança de acordo com a disponibilidade de vagas para o próximo ano letivo. As matrículas para as crianças de 4 a 5 anos e para o ensino fundamental ocorrerão presencialmente nas escolas ou CEMEIS, preferencialmente as mais próximas da residência do aluno, entre os dias 4 e 5 de dezembro, para os alunos cadastrados. Já as matrículas para os alunos não cadastrados terão início em 5 de dezembro. Bem, a Secretaria de Educação de Piauí informa ainda que o cadastro para o segundo período da educação infantil é exclusivo para crianças de 5 anos que não estão matriculadas no ano atual ou que venham de escolas particulares. Já que os alunos já matriculados na rede pública no primeiro período, que oferece o segundo período no ano seguinte, esses não precisam se cadastrar. Para os demais anos do ensino fundamental, segundo, terceiro, quarto e quinto ano, o cadastramento é destinado a alunos transferidos de escolas particulares ou vindos de outras cidades, devendo apresentar uma declaração de transferência. No momento da inscrição, os pais ou responsáveis devem fornecer uma cópia da certidão de nascimento da criança e do comprovante de residência, mantendo os originais. A Secretaria Municipal destaca ainda que essas inscrições correspondem ao cadastramento escolar, sendo as matrículas realizadas presencialmente para os alunos da educação infantil. Oito horas e trinta e quatro minutos e o cadastro escolar também está aberto para escolas da rede pública de ensino de Minas Gerais para o ano letivo de 2024. E as inscrições devem ser feitas pelo site do Sistema Único de Cadastro e Encaminhamento para Matrícula, o SUSEM, até o próximo dia 6 de novembro. Uma das novidades deste ano é o processo de renovação da matrícula, que será realizado de forma automática. Ou seja, o estudante que se encontra matriculado e frequente em uma escola da rede estadual de ensino, até o dia 5 de outubro, terá a vaga garantida na mesma unidade escolar no próximo ano. Quem pretende trocar de escola em 2024, poderá solicitar o cancelamento da renovação no SUSEM e se inscrever no processo de cadastramento para concorrer a uma vaga. Bem, além dos estudantes que desejam mudar de escola, podem participar também do cadastro estadual, o estudante que pretende entrar na rede pública de ensino em 2024 e também aqueles que pretendem retornar aos estudos no ensino fundamental ou ensino médio regular ou então na modalidade de educação de jovens e adultos, o EJA. Para realizar a inscrição, a pessoa responsável pelo estudante ou aqueles maiores de 18 anos, no caso da educação de jovens e adultos, devem acessar o site e informar o nome completo, a data de nascimento, endereço, número da carteira de identidade do aluno, CPF do aluno, CPF do aluno, se possuir e a filiação ou nome do responsável legal. De acordo com a Secretaria Estadual de Educação, aqueles que não têm acesso à internet poderão comparecer às escolas para realizarem a inscrição presencialmente. Obrigado.